Atenção mamães de Holândia e região, aqui na loja Big Lar recebemos roupas com motivos de festa junina. Olhem só cada vestido bonitinho que vai deixar sua filha a mais linda da festa e tem também a roupinha para os meninos. A Big Lar você conhece, a loja que vende mais em Holândia, aqui na Interventor Manoel Ribas, a 50 metros do Calçadão. Bom, aguardamos a tua visita, não só para as roupas com motivos de festa junina, mas as centenas e milhares de produtos que temos aqui, um dos maiores estoques do norte do Paraná.